Oração da Noite Senhor, neste dia que termina, coloco-me em Tua presença, para humildemente agradecer por mais um dia em que Tu se fizeste presente em todos os meus momentos e pedir-te que perdoe todas as vezes que fui fraco e deixei que o rancor, a mágoa, o egoísmo e todo tipo de sentimento que vos fere e vos entristece, tomasse em conta do meu coração. Senhor, neste dia que termino, coloco-me em Tua presença, para humildemente agradecer pelo maravilhoso dom da vida e por ter me dado a oportunidade de acordar e respirar o ar que me mantém vivo. E peço que perdoe todas as vezes que a Ti não fui fiel, ou todas as vezes em que falei o que magoou o meu próximo, ou todas as vezes em que fui tropeço para o meu irmão. Senhor, neste dia que termina, coloco-me em Tua presença, para humildemente agradecer por ter uma linda família e por poder, com a Sua infinita bondade, prover o sustento dela. Senhor, neste dia que termina, coloco-me em Tua presença, para humildemente agradecer pelo pão nosso de cada dia, que me sustenta física e espiritualmente, e pedir-te que jamais me falte o pão da Sua palavra e que eu possa reparti-lo com os meus irmãos mais necessitados. Senhor, neste dia que termina, coloco-me em Tua presença, para humildemente agradecer por todas as bênçãos, por todas as graças e por todos os livramentos que me deste durante todo este dia, sem que ao menos eu percebesse. Senhor, neste dia que termina, coloco-me em Tua presença, para humildemente agradecer por ter enviado o Seu Filho para sofrer em meu lugar e perdoar os meus pecados, para que assim, segundo a Sua vontade, eu seja salvo e viva convosco por toda a eternidade. Senhor, neste dia que termina, coloco-me em Tua presença, para humildemente agradecer pela esposa maravilhosa que Tu colocaste em minha vida, por todos os filhos que confiastes aos meus cuidados, pela mãe que com muito amor e sabedoria me fez ser o homem de bem que sou hoje, por todos os familiares e amigos que participam da minha vida e compartilham das minhas dores e das minhas alegrias. Senhor, neste dia que termina, coloco-me em Tua presença, para humildemente agradecer, bem dizer e glorificar o Seu Santo Nome, por todas as maravilhas que fizeste, que faz e que fará em minha vida e na vida de todos os meus. Nesta noite, o Senhor possa velar meu sono, que o Senhor possa acalentar a todos os que choram, que o Senhor possa saciar a fome de todos os que não tenham o que comer, que o Senhor possa ser o agasalho de todos os que sentem frio e que o Senhor seja o amor no coração de todos os que não se sentem amados e a companhia de todos aqueles que se sentem abandonados e rejeitados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.